Olá, eu sou a Kenishida, sou psicóloga e coach de carreira, e eu vim aqui para convidar você para comemorar com notícia no próximo dia 9 de outubro. Eles estão fazendo aniversário de 5 anos e, gente, vai ser muito legal. Teremos muitas palestras interessantes e eu vou estar lá com vocês, inclusive, falando de um tema que eu acredito que todo mundo em algum momento do dia pensa, né? Qual que é o propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu trabalho? Por que eu desempenho esse papel profissional? Pessoas, às vezes, mais satisfeitas, outras nem tantos. E eu venho aqui promover uma reflexão com vocês, o quanto é possível a gente ser feliz, sim, no papel profissional hoje e sempre, independente do que a gente faz. Conto com vocês, a presença de vocês lá na semana que vem. Beijos, obrigada, gratidão aqui.